Um escorregador de gelo no meio do verão! É a melhor ideia de todas! É tão legal! O escorregador de gelo tá derretendo! Mecha Builders, em ação! Ah, foi um pouso divertido! Onde eu pousei? É o escorregador de gelo! Oh! E olha, a Ada está distribuindo bolas no Quartal dos Bombeiros! Oh! Bola de praia? Obrigado, Mecha Comic Con! Não deve ter nenhum problema aqui! Só diversão de verão! Mecha Builders! Ai, que bom que estão aqui! Temos um problema! Vocês têm? Onde? Ah, bem aqui! Nós fizemos um escorregador de gelo pra todo mundo poder se refrescar, mas ele está derretendo! Ah, sim! E tá mesmo! Licença! Passando! O escorregador tá fechado! Isso até o derretimento parar! Mas queremos escorregar! Queremos escorregar! Queremos escorregar! O Mecha Elmo quer escorregar também! Desculpa, Mecha Elmo, mas não pode escorregar até diminuirmos esse derretimento! Diminuir o derretimento? Mechas, temos um problema pra resolver! Planejar! Planejar! É! Testar! Resolver! Muito bem! Temos que descobrir como impedir que o escorregador de gelo derreta tão rápido! Ah! O Mecha Elmo tem uma ferramenta que esfria as coitas! Tadá! Um ventilador! Ah, Mecha Elmo, o escorregador ainda está derretendo! Mas o ventinho é gostoso! O plano não deu certo! Tá ventando, mas... Não é frio o bastante pra impedir que o gelo derreta! Vamos ver se encontramos outra maneira! Precisamos de algo que mantenha o gelo frio, como... Gelo? Vem pensar o que ajudaria a impedir que o escorregador de gelo derreta! Eba! Certo! Primeiro, os Mechas precisam de um plano para soltar a Mecha Hebe do galho! Oh, eu tenho uma ideia! Braços elásticos! Mas a Mecha Hebe já tentou usar essa ferramenta e não deu certo! Mas dessa vez eu vou tentar usar a ferramenta de um jeito diferente! Uau! Peguem as minhas mãos e puxem! Um, dois, três, puxem! Ai, ai! O galho está me prendendo com muita força! Puxem mais! Puxar as minhas mãos não deu certo! Porque o galho está me prendendo! Hum... Bom, e se os Mechas puxarem o galho para ele sair do lugar? Aí a Mecha Hebe pode sair voando! Vamos testar! Ah! 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 Os Mechas não alcançam o galho! Hum... Precisamos de outra coisa para alcançar aqui embaixo e puxar o galho para cima! Ah! E se vocês descerem uma corda, amarrarem no galho e então puxarem a corda para tirar o galho do lugar? Ei! Essa é uma boa ideia! Amarramos a corda no galho e depois puxamos e... Ei! Espere aí! Não temos outra corda! Onde vamos achar uma corda no meio da floresta? Ah! O Mecha Helmo vai achar uma! Roda esrolante! Hum... O Mecha Helmo já volta! Uhul! Eba! Uhul! Uhul! O Mecha Helmo já achou uma corda bem ali! Hum... Oi, Mecha Helmo! Ah! Oi! Uau! A Jerry deve ser tão forte para conseguir levantar esse tronco grandão sozinha! Haha! Obrigada, Mecha Helmo! Mas eu tenho a ajuda de uma máquina bem simples! O nome é Polia! Olha! Incrível! Então, os outros Mecha Builders estão com você? Sim! Estão esperando o Mecha Helmo voltar com uma corda! A Jerry tem uma corda para emprestar para o Mecha Helmo! Claro! Eu tenho muitas cordas! Pode pegar essa aqui! É! Obrigada, Jerry! Boa sorte levantando esses troncos pesados! Ah... Foi o seu estômago? Porque se você estiver com fome, eu nunca saio de casa sem o meu famoso biscoito de aveia e passas próprio para a aventura! Biscoito! Obrigada, Guardanete! Mas vamos resolver os problemas primeiro! E depois podemos comer biscoitos! Bom plano! Resolver o problema e aí comer biscoito! Parece que elas estão de volta à plataforma de foguetes! Vamos lá ver! Oh, não! Oh, não, 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 não! Por que as vacas continuam vindo para cá para brincar de repente? Talvez tenha algo aqui que elas gostem muito! Bom, espero que elas encontrem logo para eu poder terminar de testar o meu drone novo! Isso é um trabalho muito importante! Hum... 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 Uau! Hum... 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 Certo, vacas! Vamos ver se conseguem pular de uma altura de dois sacos de raça! Pule... Pule! 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 Uau! Elas conseguiram! Uau! Vem colocar outro saco de ração! Hey! A! E a! Vamos ver de onde essas vacas conseguem pular! Prontas! Pule! 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 Uau! Elas sabem pular! Muu! Muito bem! E agora, vacas? Conseguem pular de uma altura de quatro sacos de ração? Uh-oh!